No Instagram da chácara que tem o... Ô Clévis, qual que é o Instagram da chácara sua? Chalés Maranata SBS Olá pessoal, Chalés Maranata SBS Fala aqui com Cleverson e Yara Ô Clévis, pra que que é isso aqui? Aí nós fazemos a fogueira Batizei de Roda de Fogo Pessoal, Roda de Fogo Fazer a fogueira e aqui também Fazemos a costela no chão, mas no varal Ou até mesmo dá pra fazer no espeto Ô pessoal, aí ó Costela no chão Mas isso aqui tá encruzo no pacote? Como que é, Clévis? Pessoa paga, parte, como que é? Não, isso é um evento que a gente faz de vez em quando Nosso Instagram já deu os eventos Pessoal, entra lá no Instagram, tá? Chalés Maranatas SBS Grande abraço Clévis, qual que é o telefone aí pra contato? Telefone é 12-988-79-4339 Valeu Chama aí Chama aí